Boa noite, vou estar falando aqui sobre a Grécia, o período do helenista, sobre a orientação do docente Alexandre de Boleira Louco e eu sou o João Antônio Rocha Moraes. Bom, o contexto histórico. Ele iniciou-se após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. e se estendeu até a conquista romana da Grécia em 146 a.C. A Grécia, que havia sido o beijo da civilização ocidental e da cultura clássica, passou a ser um importante centro de difusão cultural e científica, graças ao papel desempenhado por cidades como Alexandria, Atenas e Pérgamo. E no final desse período helenista, a Grécia foi conquistada pelos romanos, que absorveram muitos desses elementos culturais e científicos em sua própria cultura e também contribuíram para a transmissão desses conhecimentos para o mundo ocidental. Bom, vendo a cronologia, o início, o Reino de Alexandre o Grande, na Macedônia, foi de 336 a 323 a.C. Em 332, dentro desse período, o Reino de Alexandre teve a fundação da Biblioteca de Alexandria no Egito, que foi um importante centro de estudos da época e também servia como um ponto de referência. Em 323, o que marcou o final foi a morte e a divisão do seu império entre seus generais, onde até as suas esposas, seus sucessores, seus descendentes, acabaram sendo mortos, então acabou sendo dividido entre seus próprios generais. E no ano de 300, Euclides, que é um dos que vamos falar, de matemática que vamos falar, escreve o livro Os Elementos, uma das mais importantes árvores da matemática de todos os tempos. em 287 a.212, vida e obra de Arquimedes, que realizou importantes descobertas na física e na matemática, incluindo o princípio de flutuação e a determinação da área de um círculo. de 262 a 190 a.C., vida e obra de Apolônio, que escreveu As Cônicas, um importante tratado sobre geometria, e 190 a.C., o início da conquista romana da Grécia, que marca o fim do período helenista. Bom, como eu disse, vamos falar, o primeiro será Euclides, que ele foi conhecido principalmente pela sua obra, Os Elementos de Euclides. Tem outros escritores que também se escreveram sobre os elementos, mas o dele foi o mais complexo, que é considerado um dos trabalhos mais importantes da história da matemática. A obra cobre uma ampla gama de tópicos em geometria plânica, sólida, incluindo a teoria dos números, das proporções, a teoria dos números irracionais, axiomas e outros lados básicos. Ele apresentou uma estrutura lógica para o estudo da matemática, com proposições e teoremas organizados em ordem hierárquica. E os elementos são compostos por 13 livros ou capítulos. Foram vários, cerca de 20 pergaminos total, mas foi organizado em 13 livros ou capítulos hoje em dia. Em seu primeiro livro, ele aborda conteúdo de geometria plana, presente atualmente no conteúdo escolar, como teorema de congruência de triângulos, construções elementares com régua e compasso, desigualdade desenvolvendo ângulos e lados de triângulos, construções desenvolvendo restos paralelas. E também 23 definições de pós-conteúdo antissubjetivo, seguido de postulados e axiomas. Um dos que ele acaba retratando seria esse cálculo, onde ele deduziu um triângulo equilátero utilizando dois círculos de mesmo raio, onde aqui, no caso, um círculo, esse círculo vermelho aqui de raio AB e o círculo azul de raio BA. Onde o ponto C aqui, que é a interseção dos dois, temos aqui, se do ponto central até C é o raio do círculo, quer dizer que AC é igual a B. Da mesma forma, para esse círculo, BC é igual a BA. E assim sendo, AC é igual a BC. Obviamente, ele tem acabado destrinchando um pouquinho mais, mas é um apanhado geral aqui de como ele conseguiu deduzir isso. No livro 2, contém apenas três proposições, como se fosse pouco, mas isso se ocupa de um assunto conhecido hoje como álgebra geométrica. Os gregos já sabiam da existência de grandeses consideráveis e ainda não dispunham da noção de números reais para atrapá-las. Um exemplo, a proposição 2.4. Se uma linha reta for cortada aleatoriamente, então o quadrado de todo é igual ao quadrado das partes e duas vezes o retângulo contido pelas partes. Isso aqui nada mais é que o teorema de A ao quadrado mais, opa, perdão, A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Então, o quadrado da soma é igual ao quadrado das duas partes, mas duas vezes a primeira e a segunda. Só que, de uma outra perspectiva e bem antes daquela que a gente utiliza atualmente. No livro 3 e 4, eles lidam com a geometria do círculo, material que possivelmente tem origem em Hipócrates e Kios, mas ele aborda um pouquinho mais profundamente e Euclides acaba aprofundando um pouquinho mais. No seu terceiro livro, relações de distração e tangências entre círculos e retas. E no quarto livro, problemas sobre a inscrição e a circunscrição de figuras retilíneas no círculo. Nos livros 5 e 10, eles têm algumas coisas parecidas, tratando ali as proporções e os incomensuráveis. No 5, ele traz a teoria de Adrox, que contornou o problema da existência de incomensuráveis e colocou sobre bases sólidas toda a teoria geométrica envolvendo proporções, onde, no caso, x dividido por A é igual a B dividido por C, que é os extremos multiplicados. C que multiplica C seria igual a A que multiplica B. E no terceiro livro, ele já traz uma classificação mais sistemática, segmentos de retas incomensuráveis, trazendo as definições para a raiz. Raiz de A mais ou menos raiz de B é igual a raiz de A mais ou menos raiz de B e raiz da raiz de A mais ou menos raiz de B. Eu não coloquei o sexto livro, mas ele também traz essa ideia de proporções. O sétimo livro, ele traz cálculo de maior medida comum e aborda a definição de números primos, pares e ímpares. O oitavo livro, ele traz uma demonstração sobre PGs. E o nono livro, demonstração que os números primos, eles são infinitos. A infinidade dos números primos. O décimo primeiro livro, ele contém 39 proposições sobre geometria espacial. O décimo segundo, cálculo de volumes, pirâmides, cones, cilindros e esferas. E o décimo terceiro, o estudo de propriedade dos sólidos platônicos. Pense aí em 190 a.C. Já tratando de geometria espacial. É um cara realmente à frente do seu tempo. Outro dos matemáticos importantes nesse período foi Arquimedes de Siracusa. Ele viveu de 287 a 212 a.C. Onde Arquimedes foi um estudo de ouro pioneiro da mecânica teórica. Antes dele, os textos sobre ciências físicas, tais como a física de Aristóteles, eram de natureza não matemática e especulativa. Só que, geralmente, a parte do estudo dele acabou sendo mais utilizada no contexto de guerra. Algumas das suas obras foram. Sobre o equilíbrio do plano, perdão, acabei errando ali a digitação. Sobre o corpus flutuante, que foi o período hidrostático de Arquimedes. O princípio hidrostático de Arquimedes. E sobre a medida do círculo. Outro importante matemático foi Apolônio. Apolônio, que ele obteve propriedades características dessas três curvas que, em notação moderna, se traduzem nas equações. Y é igual a Px, que é a parábola. Y² é igual a x, que multiplica P menos P sobre A, que multiplica x, que é o cálculo de a elipse. E, da mesma forma, para a hipérbola. E a obra de Apolônio foi marcante para o desenvolvimento da geometria em muitos aspectos. Seu trabalho foi uma antecipação da geometria analítica de René Descartes. E que viria a ser desenvolvida somente no século XVII. Depois de Kant. Então, outro cara realmente muito à frente do seu tempo. E ele que deu a base para os estudos de Descartes. Outro importante, que é bom ressaltarmos, não está totalmente inserido nesse período, mas, como são períodos consequentes, em sequência do outro, Ptolomeu de Alexandria, que foi de 90 a 168 d.C. Ele estendeu os trabalhos de Parco e Minelau, criando um procedimento para o cálculo de cordas subtendidas por arco de um círculo. Aqui é um retrato de um dos, utilizando os senos dos ângulos internos de um triângulo circunscrito no círculo. E de Ofanto, que ele foi o último de matemática da escola de Alexandria. Então, eu quis trazer ele também aqui, por ser um dos últimos da escola de Alexandria. Que ele viveu no século III, já depois de Cristo, mas seu período de vida preciso não é conhecido, assim como muito pouco é sabido sobre sua vida. Sua grande obra, intitulada Aritmética, era composta de 13 livros, sendo que apenas seis chegaram aos nossos dias. Diofanto estudou as chamadas equações indeterminadas. E a Aritmética de Diofanto diz respeito à anotação empregada. A anotação de Diofanto foi o primeiro passo na direção à álgebra simbólica. E concluindo o epílogo, no ano 30 a.C. marcou o fim da dinastia Pitolemaica e o início do domínio romano no Egito. O museu de Alexandria sobreviveu, porém perdeu seu vigor sem o apoio dos antigos patronos, Pitolomeu e Diofanto de Alexandria, que atuaram também nessa fase. Depois deles, Méris mencionou o nome de Papo de Alexandria, que por volta do ano 320 d.C. escreveria o último tratado matemático significativo da Antiguidade Clássica, chamado de coleção. E é isso. Aqui eu trago minhas referências. E encerro minha apresentação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.